Como está o seu cartão de vacinas sobre a imunização contra a gripe? A Secretaria de Estado de Saúde prorrogou a campanha de vacinação até o fim de julho para a população com mais de seis meses de idade, conforme recomendação do Ministério da Saúde. A vacina é gratuita e está disponível nas unidades básicas de todo o Estado. O Estado de Minas prorrogou para dia 31 de julho a campanha de vacinação contra a influenza. Isso significa que ainda faltam muitas pessoas a tomar a vacina. O público mais vulnerável, cerca de 45% só, se imunizou este ano. Um destaque são as crianças, que não chegaram nem a 40%. Então temos aí mais prazo, cerca de dois meses, para quem não tomou essa vacina, busque o posto de saúde e garanta proteção. Estamos no período de frio e agora que esse vírus circula e pode gerar internações e até matar. Então quem não tomou sua vacina, pais ou responsáveis que ainda não levaram suas crianças aos idosos, especialmente que são mais vulneráveis, vá até o posto de saúde e garanta sua proteção.